Mostra as azinha igual a 35, muito bem. Tá, beleza, vamos continuar escrevendo isso, então. Aí, ômega 2, x2, da classe A. Quem é esse cara? É o aésimo pontinho de treinamento, mais... Muito bem. E acaba na dimensão N, certo? XN, da classe A, e é o aésimo pontinho, mais ômega zero, maior do que zero. Tudo bem, beleza, fechamos a classe A. E agora? Vamos escrever uma coisa para a classe B? Então, para a classe B a gente tem ômega 1, x1, B, e agora é, sei lá, esse é o primeiro da classe B, pode ser? Pode ser? Nós só estamos escrevendo o que deveria acontecer no mundo ideal. Por quê? No final você vai querer achar, será que existem ômegas tais que tudo isso é verdade ao mesmo tempo? Isso seria um hiperplano perfeito, certo? Um hiperplano que não erra ninguém. Concorda? Porque, ó, toda vez que você põe isso aqui, você põe um ponto aqui, se for maior do que zero, tá de um lado, se for menor do que zero, tá do outro, né? Assim, se a gente já está colocando, se a gente definiu maior do que zero para ser na classe A e menor do que zero para ser na classe B, se eu coloco o primeiro da classe A e dê maior do que zero, significa acertou, certo? Se eu fizer a mesma coisa para a segunda amostra, acertou. Se eu for até o último aqui, tudo maior que zero, quer dizer, acertou. Se eu conseguir achar um ômega tal que isso seja verdade para todos os pontos, todos os vetores X, todas as amostrinhas, o X1, o X2, o X3, o Xn, significa que eu achei ômegas que fazem todas essas inigualdades serem verdadeiras e, portanto, não errou ninguém, pelo menos da classe A. Esse seria ótimo. Toda vez que a gente fala em classificador ótimo, a gente tem que ter ótimo segundo algum critério. Nesse caso aqui é errar nenhum, certo? Se eu achar um ômega... Mas a gente ainda não terminou, ainda tem que colocar o B. Vamos continuar fazendo o B. Então, tá. Ômega 1, X1 da classe B, esse é o primeiro cara. Mais ômega 2, X2 da classe B, esse é o primeiro cara, certo? E assim vai indo até chegar no ômega N dos Xn, quer dizer, é a componente N do nosso amigo X. Esse cara é o primeiro, é o primeiro de todos, o primeiro da amostra B. Mais ômega 0. E agora, menor do que 0. Porque eu tô falando assim, tá, beleza, me escreve a situação onde não errou ninguém. Onde nenhuma classificação foi feita errada. Vocês estão entendendo essa parte? Essa parte é importante. Nenhuma classificação foi feita errada aqui, certo? Muito bem. Vamos continuar escrevendo. Isso tudo tá um embaixo do outro. Posso já fazer assim? Não, vamos fazer direitinho, vai. É que eu queria fazer assim já. B 2 É a mesma coisa, né? Não é? Só que eu tô com preguiça de escrever tudo, só isso. E, sei lá, vamos fazer mais um. E esse vetor aqui é o vetor, é o terceiro. A terceira amostrinha, certo? Mais ômega 0, menor do que 0. Tá, aí eu posso fazer isso até chegar no último dos Bs. Que eu posso chamar de Bzinho minúsculo. Pode ser? Chamar de Bzinho minúsculo. Então, ômega 1, X1. É da classe B. E é o último de todos. Então, eu vou chamar de Bzinho. Porque tem Bzinho exemplos na classe B. E tem Azinho exemplos na classe A. Mais ômega 2, X2, B. Porque nós estamos falando do B. E Bzinho, porque é o último dos exemplos da classe B. E aí vai ainda até chegar em ômega N, XN. B, porque nós estamos falando da classe B. E Bzinho, porque nós estamos falando do último. O último exemplo. Isso tudo menor do que 0 também, certo? Muito bem. Agora vem o tchan da coisa. Quer dizer, ainda não chegou o tchan, mas nós estamos chegando lá. Eu quero desenhar um classificador. E esse é um classificador novo, senhores. É outro. Eu quero desenhar um classificador tal que... Será que existe ômegas que eu coloque aqui tal que todas essas desigualdades serão verdadeiras? Vamos supor que existisse. Vamos supor que eu descolei um. Sei lá, Deus chegou aqui e te deu... Puf, é esse ômega, puf. Esse ômega vetor aqui, puf. E aí você coloca aqui os ômegas vetores, você coloca nessa sisteminha aí. Ah, isso aqui é um sistema, porque você quer tudo ao mesmo tempo, certo? Quando você diz que não quer errar nenhum, você quer que todas essas sejam verdade ao mesmo tempo, certo? O ômega que você enfiar aqui tem que ser o mesmo daqui e tem que valer para todos, certo? Vamos supor que magicamente eu te dei um ômega, puf. Que quando você encaixa aqui e aplica... Lembra, esses daqui são números dados, hein? São os seus exemplos, você sabe. São os... Sei lá, você tem o x, sei lá, 38 da classe A, por exemplo. É, sei lá, x1 a 38, sei lá, até xn 38. 38 foi um número qualquer que eu escolhi. Isso é igual a... Isso é igual a, sei lá, 13 menos 8, 40. Tô chovendo no molhado, tá muito óbvio isso? Tô insultando a vossa inteligência ou não? Se tivesse, me avisa, eu paro de fazer isso. Hã? Tá tudo sob controle? Beleza. Então, essas são as amostrinhas. Essa é a amostrinha 38, tá? Essas amostrinhas são dadas, você tem. São os exemplos. E aí, vamos supor que eu te dou um ômega mágico, que quando você encaixa aqui, todas essas inequações são verdade. Já pensou que legal isso? O que seria esse ômega? Seria um ômega... Seria um ômega tal que... Nenhum amostra de treinamento foi classificada erradamente, certo? Percebe que é aquilo que a gente fez na primeira aula, só que sem precisar de computadores? Pelo menos não por enquanto. Você percebeu que a gente... Se eu te der um ômega de graça, assim, puf, se cair do céu, se eu tiver um chute... E se você tiver um chute? E se eu tiver um método analítico pra descolar esse ômega? Seria legal, não seria? Aí não precisa ficar tentando várias vezes o plano, até conseguir achar um plano que separa tudo, e aí você faz um for que sai contando. Ei, você tá pra lá, você tá pra cá. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Os antigos poderiam fazer isso, se alguém desse um ômega pra eles. Se alguém chegasse com um W, W, ômega, sei lá. Se alguém desse um W vetor pra eles, assim, de presente, que satisfizesse todas as inequações ao mesmo tempo, o que você teria obtido caindo do céu? Um classificador que não erra nenhum nos dados de exemplo, nos dados de treinamento. Estão entendendo? Vocês já estão imaginando onde eu quero chegar? Aí nós vamos fazer um monte de malandragem aqui, até ver se a gente consegue achar esses ômegas analiticamente. De modo que não precise fazer programa nenhum, e que os antigos sem computadores conseguiriam fazer também. Tudo bem? Nesse caso, nós estamos assumindo que A é... A pergunta foi, eu vou ter que fazer esse sistema várias vezes? Porque a gente definiu que da classe A é quem for assim, e da classe B quem for assim, certo? Na verdade, não vai precisar quatro vezes. É essa vez e uma outra vez. Mas, aquilo lá de fazer, de definir de um jeito ou de outro, era quando a gente tinha as amostras e saía perguntando um computador aqui, e a gente pode impor o que a gente quiser. Porque se eu impuser o contrário, vamos supor que eu imponho o contrário, que aqui é menos, e aqui é negativo, e aqui é positivo. O que vai acontecer no final? A minha solução vai ser igualzinha numericamente, só que os ômegas vão ser com sinal trocado, entendeu? Concorda? Então, analiticamente não faz diferença. No computador, na hora que você fez o programinha, fazia diferença. Aqui não faz diferença, porque nós estamos construindo o negócio. Tudo bem? Melhorou? Bom, então tá. Então, eu tenho esse sistema de inequações aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos brincar com ele, de forma que eu já vi como é que faz, porque eu não sou gênio, certo? Não tem mágica, eu já sei o que tem que fazer. Não é um negócio muito trivial, mas é fácil depois que alguém te mostrou, né? Mas a ideia que é importante, você tem um sistema de... Vamos repetir a ideia, porque é importante. Eu só não saio por aí repetindo a ideia, porque hoje eu tô preso aqui. Hoje eu tô de coleirinha. Ó. Principalmente pra vocês chegarem atrasados. Ó, a gente tem uma regrinha que diz se um dado ponto qualquer é n-dimensional.